No final de semana passado nós encerramos a primeira fase, graças a Deus, com muito sucesso, correu tudo bem. E esse final de semana as equipes folgam por causa do feriado e para as equipes se reestruturarem, fazer um balanço dessa primeira fase e se prepararem para as quartas de final. E no dia 30 do 4 e no dia 1º de maio são os jogos de ida das quartas de final. Nós teremos dois jogos no sábado, o FCA recebe a equipe do Rochedo no campo do Tupinambás às 14h e às 15h em Lima Duarte a associação recebe o núcleo esportivo. No domingo duas partidas às 15h, o Edicard recebe a equipe de Matias Barbosa em Eubank da Câmara e o 15 de novembro de Rio Novo recebe a equipe do Minas de Lima Duarte. Nos dias 7 e 8 de maio, os jogos acontecerão, os jogos de volta das quartas de final. Serão dois jogos no sábado e dois jogos no domingo. No sábado, a equipe de Matias Barbosa recebe o Edicard às 14h30 e o Minas de Lima Duarte recebe o 15 de Rio Novo em Lima Duarte às 16h. No domingo, às 10h da manhã, nós teremos núcleo esportivo e associação no campo do Mangueira e no estádio Laerte Medina de Mendonça em Rochedo, a equipe do Rochedo recebe o FCA de Juiz de Fora. Então, a expectativa é muito grande para esses jogos de quarta de final. As equipes estão se reforçando, já estão se movimentando para poder estar com equipes mais qualificadas para os jogos finais. Então, a expectativa nossa é muito grande. Em questão de público também, os torcedores têm mandado muitas mensagens, têm nos procurado. Então, está tendo uma aceitação muito grande. Os clubes estão resgatando a tradição de levar os torcedores a campo. Então, a expectativa nossa é de muito sucesso e de grandes partidas para esses jogos das quartas de final.